Alô amigos ligados aí no Brava Connection, é galera, chego por aqui atualizando o mundo das ondas diretamente da nossa querida Praia Brava aqui em Itajaí, você que ainda não curtiu o nosso canal curta o nosso canal, deixe seu like, seu comentário, isso é muito necessário para nós estarmos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e Praia Brava quebra ali com séries de meio metrão a um metro, a onulação entra de leste, o vento amanheceu no quadrante oeste e agora a tarde ele vira pra leste com rajadas de até 13 quilômetros, a maré está enchendo, o auge da maré cheia será aí por volta do meio dia e meio quase uma hora, um ótimo dia de sol, temperatura local aqui em Itajaí de 26, quase 27 graus temos vários picos por aqui quebrando onda e vamos lembrar aí galera, não vamos deixar o lixo na praia vamos preservar a nossa querida Praia Brava, então toda vez que você estiver caminhando por aqui retire pelo menos 3 micro lixos e assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso e a partir das 22 horas começa o programa Longarina na rádio Univale FM 94.9 do Seu Daio ou através da web no univale.br barra rádio falaremos aí sobre todas as informações do mundo do surf também tivemos uma presença especial do original Consciência então o bicho está maravilhoso no programa Longarina hoje e a partir das 23 horas lá no Didi Balneário acontece o Australian Surf Festival com o IET Reggae Club, René Roots e Quebec a festa está garantida nessa sexta-feira então vamos aproveitar galera, não deixe seu lixo na praia, não pise na rexinga e a Associação de Surf das Praias de Itajaí está com uma campanha para engarear novos sócios corre lá para o site da Associação de Surf AFI-SC.com.br clique no link, deixe seu registro associado e faça sua inscrição vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região galera então fica a dica para todos aí e o nosso boletim tem o oferecimento cultural do Surf Guru melhor site de previsões das ondas do Brasil das antigas Surf Bar Balneário e vamos que vamos a qualquer momento eu retorno aqui da Praia Brava atualizando as informações do mundo das ondas Javi Raimoado e para o Brava Connection seu canal de surf, cultura e arte ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava vamos que vamos vamos lá vamos lá